Eu sinto que eu estou amado por você, loirinha Sensual, quando olho o seu corpinho lindo, eu fico tonto até faço mal Eu percebi que tu é vaidosa, que gosta mesmo é de curtição Que adora andar de carro novo, e o meu velhinho você diz que não Então me diz o que eu posso fazer, pra conquistar o seu coração Tenho muito amor pra te dar, mas sou pobre não tem grana não Tenho muito amor pra te dar, mas sou pobre não tem um cristão Você é linda, é maravilhosa, você é gostosa, é muito sensual Quando olho o seu corpinho lindo, eu fico tonto até faço mal Eu percebi que tu é vaidosa, que gosta mesmo é de curtição Que adora andar de carro novo, e o meu velhinho você diz que não Então me diz o que eu posso fazer, pra conquistar o seu coração Tenho muito amor pra te dar, mas sou pobre não tem grana não Tenho muito amor pra te dar, mas sou pobre não tem um cristão Tenho muito amor pra te dar, mas sou pobre não tem um cristão Tenho muito amor pra te dar, mas sou pobre não tem um cristão Tenho muito amor pra te dar, mas sou pobre não tem um cristão Tenho muito amor pra te dar, mas sou pobre não tem um cristão meu peito, tá machucando assim desse jeito, está doendo aqui sem você, a sua ausência só me faz sofrer, a solidão bateu no meu peito, tá machucando assim desse jeito, está doendo aqui sem você, a sua ausência só me faz sofrer, e quando chega o fim do dia, meu trabalho vou correndo pra casa, minha certeza de te encontrar, leve meu amor e carinhos pra te dar, e na certeza de te encontrar, leve meu amor e carinhos pra te dar, e quando chego e não te conto, desespero e começo a procurar, fico perdido, cara e sem o conto, seu nome eu começo a chamar, não sei aonde, você se esconde, você faz isso é pra poder me torturar, só porque sabes, que eu te amo, amor tu tá querendo é me matar, não sei aonde, você se esconde, você faz isso é pra poder me torturar, só porque sabes, que eu te amo, amor tu tá querendo é me matar. E quando chega o fim do dia, meu trabalho vou correndo pra casa, minha certeza de te encontrar, leve meu amor e carinhos pra te dar, e na certeza de te encontrar, leve meu amor e carinhos pra te dar, e quando chego e não te conto, desespero e começo a procurar, fico perdido, cara e sem o conto, seu nome eu começo a chamar, não sei aonde, você se esconde, você faz isso é pra poder me torturar, só porque sabes, que eu te amo, amor tu tá querendo é me matar, não sei aonde, você se esconde, você faz isso é pra poder me torturar, só porque sabes, que eu te amo, amor tu tá querendo é me matar. Aqui estou morrendo de saudades, meu amor, minha vida, É que vontade louca de te ver, meu amor, minha paixão, aqui estou morrendo de saudades, meu amor, minha vida, é que vontade louca de te ver, meu amor, minha paixão, Eu sei que você não esqueceu, das coisas que junto a gente viveu, momentos felizes de amor, que nessa casa junto a gente passou, momentos felizes de amor, que nessa casa junto a gente passou, aqui tudo me traz recordações, as coisas não mudaram de lugar, Estão no jeito que você deixou, por isso eu lhe peço pra voltar, pra mim, amor, Por isso eu lhe peço pra voltar, pra mim, pra mim, amor, por isso eu lhe peço pra voltar, Eu sei que você não esqueceu, das coisas que junto a gente viveu, momentos felizes de amor, que nessa casa junto a gente passou, momentos felizes de amor, que nessa casa junto a gente passou, Aqui tudo me traz recordações, as coisas não mudaram de lugar, estão no jeito que você deixou, Por isso eu lhe peço pra voltar, pra mim, amor, por isso eu lhe peço pra voltar, pra mim, pra mim, amor, Por isso eu lhe peço pra voltar, E aí Faz tempo, meu amor, que eu não te vi, Eu não te vejo, que eu não te vejo, que eu não te vejo, há muito tempo, amor, eu te desejo, aqui eu te desejo, aqui eu te desejo, Faz tempo, meu amor, que eu não te vejo, que eu não te vejo, há muito tempo, amor, eu te desejo, aqui eu te desejo, aqui eu te desejo, Ontem quando eu cheguei em casa Recebi o seu recado gravado Nas recantárias Fiquei feliz quando ouvi a sua voz Que há muito tempo eu não ouvia Você dizendo que também está sofrendo Que está morrendo de saudade de mim Foi bom amor, foi bom amor Ouvi você falando assim Foi bom amor, foi bom amor Ouvi você falando assim Faz tempo meu amor que eu não te vejo Que eu não te vejo, que eu não te vejo Há muito tempo amor eu te desejo Aqui eu te desejo, aqui eu te desejo Faz tempo meu amor que eu não te vejo Que eu não te vejo, que eu não te vejo Há muito tempo amor eu te desejo Aqui eu te desejo, aqui eu te desejo Ontem quando eu cheguei em casa Recebi o seu recado gravado Nas recantárias Fiquei feliz quando ouvi a sua voz Que há muito tempo eu te desejo que a sua voz E há muito tempo eu não ouvia Você dizendo que também está sofrendo Que está morrendo de saudade de mim Foi bom amor, foi bom amor Ouvi você falando assim Foi bom amor, foi bom amor, ouvi você falando assim Eu abraço o corpo dela, eu beijo a sua boquinha Eu faço um carinho, ela se derrete todinha Eu lhe chamo de benzinho, ela me chama de paixão Foi pra ela que eu dei, foi pra ela que eu dei a chave do meu coração Foi pra ela que eu dei, foi pra ela que eu dei a chave do meu coração Ela é uma moreninha, linda e maravilhosa Ela é minha, e toda gosta de fogosa Ela é meu moranguinho, meu docinho de cereja No jantar a luz de velas, ela é minha sobremesa No jantar a luz de velas, ela é minha sobremesa E assim a noite todinha, enlouquecemos de tesão Até amanhã ser o dia, em nossa cama macia Foi só prazer e paixão Até amanhã ser o dia, em nossa cama macia Foi só prazer e paixão Eu abraço o corpo dela, eu beijo a sua boquinha Eu faço um carinho, ela se derrete todinha Eu lhe chamo de benzinho, ela me chama de paixão Foi pra ela que eu dei, foi pra ela que eu dei a chave do meu coração Foi pra ela que eu dei, foi pra ela que eu dei a chave do meu coração Ela é uma moreninha, linda e maravilhosa Ela é minha, e toda gosta de fogosa Ela é meu moranguinho, meu docinho de cereja No jantar a luz de velas, ela é minha sobremesa No jantar a luz de velas, ela é minha sobremesa E assim a noite todinha enlouquecemos de tesão Até amanhã ser o dia, em nossa cama macia Foi só prazer e paixão Até amanhã ser o dia, em nossa cama macia Foi só prazer e paixão Foi só prazer e paixão Foi a primeira víscua, iai Foi a primeira víscua, iai Mas eu não acreditei Quando olhei pra você, amor Logo me apaixonei Foi a primeira víscua, iai Mas eu não acreditei Quando olhei pra você, amor Logo me apaixonei Eu vivia tão sozinho Sem amor e sem carinho Sem saber o que fazer Mas quando eu te conheci, eu senti dentro de mim a força do amor nascer Eu olhei você e olhou, nosso olhar se frutou, foi gostoso, bom demais Foi aí que eu percebi que a flecha do cupido me acertou Foi aí que eu percebi que a flecha do cupido me acertou Foi amor a primeira vez, cai ai, mas eu não acreditei Quando olhei pra você, amor, logo me apaixonei Foi amor a primeira vez, cai ai, mas eu não acreditei Quando olhei pra você, amor, logo me apaixonei Eu vivia tão sozinho, sem amor e sem carinho, sem saber o que fazer Mas quando eu te conheci, eu senti dentro de mim a força do amor nascer Eu olhei você e olhou, nosso olhar se frutou, foi gostoso, bom demais Foi aí que eu percebi que a flecha do cupido me acertou Foi aí que eu percebi que a flecha do cupido me acertou Foi aí que eu percebi que a flecha do cupido me acertou Foi aí que eu percebi que a flecha do cupido me acertou E aí que eu percebi que a flecha do cupido me acertou Foi aí que eu percebi que a flecha do cupido me acertou Alô amor, aonde você está? Alô amor, eu preciso te encontrar Tenho muitas coisas pra falar Sei que você vai gostar Quando você me escutar Tenho muitas coisas pra falar Sei que você vai gostar Quando você me escutar Eu quero falar do seu ouvido E ser um cachinho que te amo Que você pra mim é tudo Você é a mulher dos meus sonhos Falar por telefone é muito pouco Eu quero estar juntinho com você Sentindo o calor do seu corpinho Eu preciso de carinho Venha logo me aquecer Sentindo o calor do seu corpinho Eu preciso de carinho Alô amor, aonde você está? Alô amor, eu preciso te encontrar Tenho muitas coisas pra falar Sei que você vai gostar Quando você me escutar Tenho muitas coisas pra falar Sei que você vai gostar Quando você me escutar Eu quero falar no seu ouvido Sei que você vai gostar Eu quero falar no meu ouvido Eu quero falar no meu ouvido Eu quero falar no meu ouvido Venha logo me aquecer Sentindo o calor do seu corpinho Eu preciso de carinho Venha me matar de prazer Eu quero falar no meu ouvido Forró, merengue, com mistura de lamada É tão gostoso que a gente pede mais Forró, merengue, com mistura de lamada É tão gostoso que a gente pede mais E é assim que a gente faz É bem juntinho, coladinho, querendo mais E é assim que a gente faz É bem juntinho, coladinho, querendo mais Rala, rala, coxa, coxa, rala Deixa molhado e suor Deixa molhado e suor Bem molhadinho e escorrega bem melhor Deixa molhado e suor Deixa molhado e suor Bem molhadinho e escorrega bem melhor Forró, merengue, com mistura de lamada É tão gostoso que a gente pede mais Forró, merengue, com mistura de lamada É tão gostoso que a gente pede mais E é assim que a gente faz E é assim que a gente faz É bem juntinho, coladinho, querendo mais E é bem juntinho, coladinho, querendo mais Rala, rala, coxa, coxa, rala Deixa molhado e suor Deixa molhado e suor Bem molhadinho e escorrega bem melhor Deixa molhado e suor E é bem juntinho, coladinho, querendo mais Sinto saudade lá do meu nordeste Sinto vontade de voltar pra lá Sinto saudade da primeira namorada Daquela amada que eu deixei por lá Sinto saudade da primeira namorada Daquela amada que eu deixei por lá Sinto saudade dos banhos de pescaria Das castinhas gostosas de vaquejada Sinto saudade dos meus tempos de crianças Sinto saudade da primeira namorada que eu deixei por lá Sinto orgulho daquela professora E me ensinou a becimou a becimou a becimou a bar Sinto saudade da praia de tambaú E da paisagem do que tem naquele lugar Daquelas águas gostosas e maravilhas Todo dia eu ia nelas me banhar Sinto saudade da primeira namorada que eu deixei por lá Sinto saudade da praia de tambaú Sinto saudade lá do meu nordeste Sinto vontade de voltar pra lá Sinto saudade da primeira namorada Daquela amada que eu deixei por lá Sinto saudade da primeira namorada Daquela amada que eu deixei por lá Sinto saudade dos banhos de pescaria Das castinhas gostosas de vaquejada Sinto saudade dos meus tempos de crianças Na lista das lembranças brincadeiras do colégio Sinto orgulho daquela professora E me ensinou a becimou a becimou a bar Sinto orgulho daquela professora E me ensinou a becimou a bar Sinto saudade da praia de tambaú E da paisagem do que tem naquele lugar Daquelas águas gostosas e maravilhas Todo dia eu ia nelas me banhar Sinto saudade da praia de tambaú E da paisagem do que tem naquele lugar Daquelas águas gostosas e maravilhas Todo dia eu ia nelas me banhar E do que tem naquete ade a dominca E da paisagem do que tem naquele lugar Música Se você está perdido e está sofrendo pela rua Bote a culpa em mim, não bote a culpa em mim Pois a culpa é toda sua Se você está perdido e está sofrendo pela rua Bote a culpa em mim, não bote a culpa em mim Pois a culpa é toda sua Você é maravilhosa, é bonita, é gostosa E não existe outro igual Quando eu vejo você, me dá logo seu ao frio Eu começo a passar mal Eu gosto muito de você, paixão Eu dou a vida por você, prisão Mas você não acredita em mim E só me deixa na mão Eu gosto muito de você, paixão Eu dou a vida por você, prisão Mas você não acredita em mim E só me deixa na mão Se você está perdido e está sofrendo pela rua Bote a culpa em mim, não bote a culpa em mim Pois a culpa é toda sua Se você está perdido e está sofrendo pela rua Bote a culpa em mim, não bote a culpa em mim Pois a culpa é toda sua Você é maravilhosa, é bonita, é gostosa E não existe outro igual Quando eu vejo você, me dá logo seu ao frio Eu começo a passar mal Eu gosto muito de você, paixão Eu dou a vida por você, prisão Mas você não acredita em mim E só me deixa na mão Eu gosto muito de você, paixão Eu dou a vida por você, prisão Mas você não acredita em mim E só me deixa na mão Mas você não acredita em mim Quero ver você subir, neném, em cima do meu cavalo Quero ver você subir, neném, em cima do meu cavalo Abre bem essas perninhas, abre bem essas perninhas que é pra poder encaixar Em cima da minha sela, em cima da minha sela, sei que você vai gostar Em cima da minha sela, em cima da minha sela, sei que você vai gostar Empina bem a bundinha, neném, que é pra poder acertar Coloca os perninhos estribos, coloca os perninhos estribos pra você se segurar Meu cavalo é bem mansinho, ele gosta de carinhos, pode acariciar Vai subindo e vai descendo, vai virando os olhinhos quando ele galopar Meu cavalo é bem mansinho, ele gosta de carinhos, pode acariciar Vai subindo e vai descendo, vai virando os olhinhos quando ele galopar Quero ver você subir, neném, em cima do meu cavalo Quero ver você subir, neném, em cima do meu cavalo Abre bem essas perninhas, abre bem essas perninhas, que é pra poder encaixar Em cima da minha cela, em cima da minha cela, sei que você vai gostar Em cima da minha cela, em cima da minha cela, sei que você vai gostar Empinar bem a bundinha, neném, que é pra poder acertar Coloca os pés nos estribos, coloca os pés nos estribos pra você se segurar Meu cavalo é bem mansinho, ele gosta de carinhos, pode acariciar Vai subindo e vai descendo, vai virando os olhinhos quando ele galopar Meu cavalo é bem mansinho, ele gosta de carinhos, pode acariciar Vai subindo e vai descendo, vai virando os olhinhos quando ele galopar Música 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 Linda morena, aonde você está? Música Será que não está ouvindo te chamar? Estou sentindo o perfume do seu corpo E uma vontade louca de te abraçar Em seus cabelos ondulados e cheiroso Mais uma vez eu quero me afogar Em seus cabelos ondulados e cheiroso Mais uma vez eu quero me afogar Eu sinto o ciúme dos seus olhos E tudo que existe em você Sinto a falta dos seus beijos Daquele jeito gostoso E a gente fez amor Sinto a falta dos seus beijos Daquele jeito gostoso E a gente fez amor Lembro daquela noite passada Lembro meu amor como foi bom Lembro da sua boca molhada Daqueles beijos com gostinho de batom Lembro da sua boca molhada Daqueles beijos com gostinho de batom Eu sinto o ciúme dos seus olhos De tudo que existe em você Sinto a falta dos seus beijos Daquele jeito gostoso Que a gente fez amor Sinto a falta dos seus beijos Daquele jeito gostoso Que a gente fez amor Lembro daquela noite passada Lembro da sua boca molhada Lembro da sua boca molhada Daqueles beijos com gostinho de batom Lembro da sua boca molhada Daqueles beijos com gostinho de batom Lembro da sua boca molhada Lembro da sua boca molhada Daqueles beijos com gostinho de batom Lembro da sua boca molhada Lembro da sua boca molhada